A paz do Senhor a todos, meu nome é Rony Von, este é o canal O Leitor da Bíblia e estamos aqui preparados para mais um unboxing para dar continuidade ao montante de livros que nós estamos adquirindo para lermos no ano de 2020. Nós, quem tem nos acompanhado aí, tem visto a quantidade de livros que nós temos adquirido para colocar a leitura em dia, porque tem muita coisa que eu deixei de ler. Então, estou adquirindo esses livros para que a gente leia agora no ano de 2020 e melhore o nosso conhecimento, a nossa forma de adorar o Senhor, de se aproximar dele. Esses livros aqui eu comprei na CPAD. A CPAD é uma empresa que tem tantos anos que está no mercado, mas eles ainda não aprenderam a trabalhar com a internet. Foi mais de duas semanas só para eles providenciarem a nota fiscal. Vejam só, você faz o pedido de uma encomenda e a empresa leva mais de duas semanas para postar aquela encomenda. Já não basta a demora dos correios de trazer do Rio de Janeiro para a minha cidade, que eu sou do Nordeste. Já não basta essa demora, a empresa ainda demora, ainda demora duas semanas para fazer uma nota fiscal a minha gente. É inadmissível. Sinceramente, eu fiquei muito chateado e esse será um dos motivos que me farão não voltar a comprar na CPAD. Vou pesquisar em outro site, se eu estiver querendo adquirir um livro de lá, mas lá mais eu não compro, porque eles demoram demais e quando você reclama, as pessoas que te respondem a reclamação é como se fossem robôs. Então, sinceramente, foi a minha pior experiência de compras na internet, foi comprando pela CPAD. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui e ver os livros que a gente comprou. E olhe que eu não comprei R$ 5,00 de material. Aqui tem quase R$ 300,00 de livros e eles ainda me fizeram um papelão desse de me fazer esperar duas semanas só para emitir a nota fiscal. Isso é inadmissível. Deixa eu virar assim. Eu comprei porque as obras desse irmão aqui valem a pena, viu? Eu tenho alguns livros já do Círio Sanches e Borde e eu fiquei muito interessado em conhecer essa série de livros, Os Pregadores da Bíblia. E como já conhecia alguns livros do Círio Sanches, tinha certeza que eu iria estar adquirindo um material excelente. Então, dos que eu encontrei disponível dele lá na CPAD, eu comprei. E aí vou ter muita leitura boa aí para 2020. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho as obras. Temos aqui, primeiramente, a série Os Pregadores da Bíblia. Barnabé, o Pregador de Fé e Obras. Círio Sanches e Borde. Está aqui. Vamos ler. E eu vou trazer resenha, assim, com certeza. Está aqui, primeiro livro, Barnabé, o Pregador de Fé e Obras. Depois temos Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Está aqui. São livros mais ou menos na mesma grossura. Aí temos Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Temos mais o que aí? João Batista, o Pregador Politicamente Incorreto. Eu achei muito interessante aqui esse tema que ele deu, o Pregador Politicamente Incorreto. Eu fiquei bem entusiasmado para ler esse livro. Que pena que é fino, né? Vamos lá. Quem mais? Paulo, o príncipe dos pregadores. Esse, se não me engano, parece que é o mais recente dele, dessa série Pregadores da Bíblia. E temos mais quem? Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Bem interessante. Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Esse sobre Paulo também é um pouquinho mais grosso. E, para fechar aqui a série, se não me engano, tem Procura-se Pregadores como Paulo, né? Bem interessante. E eu aproveitei o embalo do frete e adquiri, né? A nova lição do primeiro trimestre de 2020, né? Aqui, das lições dos adultos, que tem como título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Aproveitei também e já adquiri o livro, né? Que você tem um suporte adicional, com notas adicionais e estudos adicionais, né? Nesse livro aqui. Então, eu sempre estou comprando a lição juntamente com o livro. Então, está aqui, Claudio de Noor de Andrade, né? Espero, espero que esse, que esse trimestre seja muito bom. Eu vou deixar para falar sobre esse livro e a lição em um próximo vídeo, que eu vou fazer especialmente sobre isso, né? E essa lição aqui é uma edição comemorativa dos 80 anos da CPAD. Vejam só vocês, uma empresa com 80 anos, mas leva mais de duas semanas para emitir uma nota fiscal. Minha gente, isso não existe não. Meu Deus, cara. 80 anos a empresa tem e leva mais de duas semanas para emitir uma nota fiscal. Na Amazon, você compra hoje e amanhã eles te enviam com nota fiscal e tudo, cara. Meu Deus, minha gente. Se fosse uma empresa que tivesse sido... Ah, não. A CPAD, ela foi fundada ontem. Ah, beleza, né? Beleza. Eles demoraram em duas semanas para emitir uma nota fiscal. Porque também eles começaram as atividades ontem, né? Não estão sabendo como é. Enfim, seria mais fácil de entender. Mas uma empresa com 80 anos demora... Demora duas semanas para emitir uma nota fiscal. E demora mais uma semana para poder enviar uma encomenda que você compra. Vejam só a quantidade de livros que eu comprei, né? Ah, cara, sinceramente, desanimam. Mas está aqui a empresa de 80 anos que demora... Que demora duas semanas para emitir uma nota fiscal. É inadmissível. Está aqui aquela velha propaganda que sempre vem, né? Está aqui a nossa lição. Eu vou falar sobre ela em um livro... Em um vídeo. Eu estou comprando essas aqui, assim, que são capaduras que... Elas ficam tipo livros, né? Depois, para consulta. Se desgasta... Se... Demora para se desgastar e é mais bonita, né? Então, está aqui. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo. Para finalizar, eles me mandaram aqui, ó... Um monte de marcador de livro. Marcador de página, né? Deixa eu botar essa caixa para cá. Me mandaram um monte aqui, ó... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Doze... É muita coisa, não? Mas está bom. Está aqui, né? Se não fosse a demora, né? Se não fosse a demora para eles enviarem encomenda, porque é aquele tipo de coisa. Veja bem. Pensem comigo, meus amados irmãos. Os Correios já têm um serviço porco, né? O serviço que os Correios... O frete é caro e o serviço é porco. Ele já demora uma vida para te entregar qualquer coisa em território nacional. Daí a empresa vai e demora três semanas para postar a tua encomenda. Cara, é inadmissível que uma empresa que tenha 80 anos de funcionamento demore três semanas para postar a encomenda que você comprou. Você compra... Ah, foi e comprou agora. E daqui a três semanas a gente envia. Foi isso que eles fizeram, né? Totalmente insatisfeitos com o atendimento lá do CPD. Totalmente insatisfeitos. Eu acho que eles perderam um cliente em potencial. Porque eu comprei, ó. É dois, cinco, sete, oito, nove livros de uma vez só. Tá? Eu acho que eu sou um cliente em potencial. E eles perderam assim, rápido. Por causa da irresponsabilidade. Mas é assim mesmo. Vamos deixar isso para lá. Não vamos fazer com que isso desvie a gente dos caminhos do Senhor, não é verdade? Então, tá aí. Em 2020 vou ter muita leitura boa para fazer. Terei aí essa sequência da série de livros do Ciro Sanches para a gente ler. Falou? Forte abraço. A paz do Senhor a todos. E nos vemos aí em um próximo vídeo. Tchau. Tchau.